Jim Freaks, o pai de Gon, é uma lenda no mundo dos caçadores, sendo ex-membro dos Zodíacos. Jim teve que enfrentar Netero em treino prático, pois o presidente gostava de testar cada um dos Zodíacos pessoalmente. Dentre todos, Jim foi o único que Netero elegeu como sendo um dos cinco maiores usuários de Nenem do mundo. Que ele é um gênio ninguém duvida, visto que ele copia habilidades e mesmo as aprimora com uma simplicidade que beira o casual. Mas tirando seus superpoderes que poucos rivalizam, qual a história de Jim? Quais seus feitos? Por que ele é considerado uma lenda no mundo dos caçadores? Quer saber todos os segredos da história de Jim? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, quase um vídeo pra vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Voltando ao mundo dos caçadores, dessa vez fazendo um vídeo que eu estava querendo fazer há muito tempo. A história de Jim Freaks ou Jim Vagabundo Freaks para os mais íntimos. O personagem muito interessante criado por Togashi. Ele destrincha, ele desconstrói diversos clichês pra colocar Jim Freaks no centro de tudo isso. Eu espero que você se divirta com esse vídeo acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão Mangalático, deixa o like. E agora com vocês, a história de Jim Vagabundo Freaks. O início da jornada de Jim é tão misteriosa quanto ele. Sabemos que Jim é o único neto da bisavó Degon. Ele imitou São Primos. Jim deixou a Ilha da Baleia pra fazer o Exame Hunter 267. E com apenas 12 anos, foi coroado um caçador de ruínas. Jim queria entender mais sobre o passado e origens da humanidade que migraram do continente negro. E isso estava escrito em glifos antigos deixados para trás. E claro, em ruínas de antigas cidades. Logo após sua partida para se tornar um caçador, Tantos pais de Mito quanto o pai de Jim morrem consecutivamente em circunstâncias misteriosas. Nada é mencionado sobre quem era a mãe de Jim Freaks. Já aos 15 anos, Jim obteve permissão legal para investigar um túmulo real. Um lugar encontrado nas misteriosas ruínas de Lurka que foram escavadas e restauradas por Jim. Curiosamente, ele usou o seu próprio dinheiro para pagar toda essa restauração e as instalações de exibição pública que enfatizavam a necessidade da preservação histórica. Desde então, esses métodos foram adotados como o verdadeiro livro-texto da arqueologia. Jim é praticamente o pai dos arqueólogos por conta dos seus métodos inovadores e bastante funcionais. Segundo Jim, a curiosidade pelo local foi o grande estopim que o levou a se tornar um hunter. E ainda aos 15 anos, ele criou uma entidade sem fins lucrativos para então pesquisar e reparar o local. O projeto foi concluído com a cooperação de 10 entusiastas que doaram o pouco dinheiro que tinham e que puderam e ainda trabalharam pro bono no local das ruínas. Jim se lembra que ao colocar os pés dentro da tumba real, aquilo foi mais precioso para ele do que qualquer informação que ele veio coletar das ruínas. Em um salto do tempo de 7 anos, Jim já com 22 anos voltou para a ilha baleia com gom de apenas 2 anos. Isso significa que eles passaram 2 anos viajando juntos e as informações sobre a mãe de gom são um completo mistério. Talvez ela seja uma mulher comum, talvez uma grande caçadora, mas quem garante que suas raízes e origens não remetem ao continente escuro. A névoa sobre a mãe de gom permanece densa demais para se adentrar dentro dela. Depois de Jim deixar gom sob custódia de sua avó, ele voltou a viajar e Jim pretendia deixar gom com a sua avó por um tempo determinado, contando a ela que a mãe de gom e ele haviam se separado. No entanto, ele acabou perdendo a custódia do seu filho no tribunal para sua prima Mito, que adotou gom como seu filho. Jim nunca mais voltou para ver gom. Jim tornou-se muito rico, tão poderoso, que seria quase como um presidente de um país. Ele é atualmente um caçador de duplas estrelas e se qualifica para uma licença de 3 estrelas, mas por conta da sua timidez, teimosia ou talvez preguiça, não se inscreveu para reivindicar a sua nomeação. No entanto, Jim permaneceu uma figura misteriosa e mesmo informações sobre ele são classificadas como secretas, até mesmo dentro do banco de dados oficial dos Hunters. A inteligência de Jim fica evidente quando percebemos que todo o andamento da história ocorre com o que ele previu. Isso inclui até mesmo a busca de seu filho pelo seu pai. Jim é o pino central da jornada de gom, um jovem que se torna hunter para caçar seu próprio pai e entender o seu lugar no mundo. Logo no primeiro capítulo, Kaito, que foi aprendiz de Jim, dá a gom uma descrição modesta de que tipo de homem seu pai era, dizendo que ele era o melhor caçador que existia. Um tema recorrente com a caracterização de Jim Freaks na maior parte da história, é que ele é uma lenda genuína entre os homens, consistentemente tornando o impossível possível e servindo como uma figura que até mesmo outros profissionais Hunters reverenciam. Os contos e feitos de Jim só ficam mais bizarros à medida que a história avança, com revelações dele ser um dos cinco principais usuários de Enem, de acordo com Isaac Netero. Ele é um dos principais caçadores por trás do jogo de Enem que se passa em uma ilha real chamada Grid Island, onde uma vez dentro, só é possível sair quando terminar de coletar todas as raras cartas. Cada uma das letras do nome de Grid Island é composta pelo nome dos seus criadores, o G de Jim é a primeira e mostra o seu lugar entre eles. Jim nunca parece ser capaz de ficar parado no mesmo lugar. Depois de dar início a projetos massivos como a escavação das ruínas Lurka ou mesmo completar a ilha Grid, Jim aparentemente partiu novamente em uma busca de outros empreendimentos. Uma coisa a se mencionar sobre a caracterização de Jim Freaks é como ele vê Gon. Apesar de essencialmente abandoná-lo quando ele era apenas um bebê, Jim parece ter muita consideração pelo seu filho. E ele previu com precisão que Gon se tornaria um caçador e tanto e começaria a procurá-lo. Ele também acha que Gon é capaz de acessar e completar Grid Island, até mesmo dizendo ao altamente capaz Razor para não subestimar o seu filho. Se me perguntarem por que Jim criou o Grid Island, talvez eu interprete que uma das principais motivações de Jim para criar toda a Grid Island é que talvez ele apenas queria fazê-lo para Gon, deixar um presente de reparação pelo vácuo deixado como pai. Bom, mais de 300 capítulos depois que ouvimos falar sobre Jim Freaks, ele finalmente foi apresentado na história. Sem flashbacks, sem silhuetas enigmáticas, sem maravilhas de poucas páginas de Jim chegando montado em um dragão, nada disso. Jim finalmente surge desempenhando um papel muito ativo na história, um papel realmente transitório para o colocar definitivamente como um protagonista e não como o mestre da última sala da torre. Nas eleições para um novo presidente da Associação dos Caçadores, podemos ver como Jim realmente interage com seus colegas zodíacos e surpreendentemente, apesar de toda a reputação das realizações da lenda Jim, ele não é muito querido por seus colegas. Leva apenas poucos segundos para a reunião que Jim está participando acabar saindo uma confusão com o outro zodíaco Sayu. Mais tarde também ficou claro que todos os zodíacos são contra a ideia de Jim se tornar o presidente. Esta é uma reviravolta muito agradável e inesperada. A noção pré-concebida de Jim Freaks ser uma espécie de Deus Todo-Poderoso e Sábio, uma lenda que foi reforçada por personagens como Kaito, Satotes e Hazor, invertida, como se ele fosse apenas um idiota egoísta. Devíamos ter escutado a percepção de Mito desde o começo. Para a maior parte dos grandes caçadores, Jim era só um vagabundo sem comprometimento com nada que não fosse do seu próprio interesse. E no fim, foi uma ótima maneira do autor tornar à primeira vista o personagem perfeito de Jim Freaks em algo muito mais cativante do que um paladino reluzente. Jim era mais humano do que qualquer personagem de anime já criado. O encontro dos Zodíacos também acaba lançando alguma luz sobre os reais valores de Jim Freaks. Mesmo sabendo que seu filho está em estado crítico por trocar todo o seu nem para obter um poder absoluto e à beira da morte, ele está convencido de que Gon não vai morrer, amarrando-se ao respeito que tem pelo seu filho. Ele não o visita, pois para Jim aquilo não era necessário. Por outro lado, também descobrimos que Jim respeitava em muito Isaac Netero. E quando ele quer ser enfático, ele consegue. Ele conseguiu fazer os Zodíacos seguirem todas as condições da votação de Netero. E ele mesmo participando da eleição apenas para seguir os desejos do velho presidente. Podemos deduzir pelas façanhas anteriores de Jim que ele provavelmente é muito inteligente. Mas isto fica bem claro nas eleições presidenciais. Ele é completamente ambivalente em relação aos Jogos Obscuros de Pariston. E podemos ver mais tarde em sua discussão com Bins que ele é praticamente o único Zodíaco que vê através do vice-presidente. Jim previu completamente o fluxo da reunião da mesma forma que ele previu o que Gon faria em sua jornada. Ele sabia como a eleição terminaria. Jim não era um vagabundo. Apenas não precisava se preocupar com algo que ele já sabia como ia acabar. Após todos esses eventos, o verdadeiro reencontro entre Jim e Gon acontece no topo da árvore do mundo e encapsula o personagem de Jim perfeitamente. De cara, o próprio cenário é um ótimo lugar para sinalizar o início da próxima jornada do nosso vagabundo Freaks. O que é mais interessante, entretanto, é o raciocínio de Jim para o seu modo de vida. A mentalidade de Jim de sempre procurar por algo que ele não possui se encaixa perfeitamente com o seu comportamento peculiar ao longo de toda a história. Ele mesmo admite que simplesmente não foi feito para ser um pai porque isto o amarraria. O que eu particularmente gosto na cena da árvore do mundo é o quanto ela humaniza Jim Freaks. Jim nunca se propôs a ser o melhor caçador que existe. Ele apenas começou como um cara que queria ver um cemitério real em ruínas e foi daí uma fagulha enorme que surgiu, percebendo mais tarde que o que mais ele valorizava eram os companheiros e o aprendizado que fazia ao longo do seu caminho. As pessoas o reverenciavam como um dos maiores caçadores, mas para ele era apenas um boato superficial e ele nunca realmente buscou esse tipo de reconhecimento. Jim é dono de si, sempre em movimento, buscando o que está além do horizonte e curtindo as trilhas que o levarão até lá. Aqui tivemos Jim sendo estabelecido definitivamente como um protagonista real. Ele deixou um aprendizado muito grande para Gon. Se a aventura gritasse em seu coração, ele deveria seguir. E é por isso que Gon se retirou momentaneamente da história de Hunter x Hunter e uma aposentadoria até que a chama reacenda. Ele cumpriu sua jornada, ele queria encontrar seu pai, mas Jim ainda tem muito mais pela frente. Um continente todo para se descobrir e explorar. Onde suas origens estão e serão explicadas no reencontro com seu ancestral Don Freaks que vive no continente escuro. Ou quem sabe Jim encontre algo que o preencha definitivamente. O que eu acho um tanto quanto difícil, pois Jim é a personificação da curiosidade e da busca. As coisas que ele diz e faz me fazem relembrar dos meus sonhos de infância e de querer explorar o espaço sideral. Sempre me perguntando o que estaria acontecendo nos céus. Aquelas estrelas cintilantes à noite. O sol, planetas, cometas. Creio que todos nós compartilhamos o mesmo objetivo de Jim. Nós também queremos ver as coisas que outras pessoas ainda não viram. Aquilo que não podemos ver na nossa frente agora. Por mais que Jim, vagabundo Freaks, seja um pai terrível, ele tem muito a nos ensinar. A frase que ele deixa aos ventos, na árvore do mundo, é uma verdadeira lição de vida. Você quer ver os seus objetivos concluídos? Então, não desista nunca de sua jornada. Mas você deveria aproveitar os pequenos desvios em seu caminho. Porque é aí aonde você encontrará as coisas mais importantes. Lições, valores, amizades. Coisas com muito mais valor do que aquilo que lhe espera no ponto final da sua aventura. E essa é a história de Jim, vagabundo Freaks. Um personagem interessantíssimo. A desconstrução que Togashi fez nesse personagem é incrível. Começou como sendo uma verdadeira lenda. Esperávamos realmente que quando o Go encontrasse, teríamos aquele paladino, aquele cara que ensinaria tudo. O último mestre da Dungeon. Mas não, era o Jim. Personagem fantástico. Hunter x Hunter tem um mundo incrível. E é isso o grande diferencial dessa série. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.